Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Alan, criador do canal Pixel Tutoriais e o vídeo de hoje está um pouquinho diferente isso porque depois de pensar muito, de refletir muito e analisar muito a respeito do meu trabalho eu venho aqui para comunicar uma decisão bastante difícil que eu tomei a respeito do canal já tem bastante tempo que eu tenho Pixel Tutoriais desde sempre eu me dediquei muito por esse trabalho mas eu acho que as coisas tem um ciclo de começo meio e fim é por isso que eu queria comunicar para vocês que o canal vai... não, 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 peraí, peraí será que isso tudo é mesmo necessário? Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e esse é o canal Pixel Tutoriais, seja muito bem-vindo é muito ruim quando nos dedicamos muito por algo e os resultados não são os melhores, não é mesmo? eu já conhecia diversos YouTubers e criadores de conteúdo que tinham o potencial de se tornar os maiores do Brasil porém acabaram desistindo, desanimando e excluindo o seu canal e com isso interrompendo o possível crescimento daquele trabalho que eles estavam desenvolvendo talvez você esteja naquela época onde anda um pouco desanimado já não tá mais tão afim de criar conteúdo pro YouTube e fica tranquilo, tá? grandes criadores e praticamente todos os criadores de conteúdo que já fazem vídeo há um certo tempo já passaram por esse período mas não pense que o seu canal não vai dar certo o objetivo do vídeo de hoje é mostrar pra você que há sim esperança e que com as estratégias certas o seu canal vai crescer eu preparei aqui algumas dicas e estratégias bem legais pra você seguir passo a passo e analisar como se encontra no momento nem sempre excluir o seu canal do YouTube é a melhor opção na verdade eu nunca vou achar essa a melhor opção vou achar ao contrário, vou achar ela a pior opção mas existem coisas, estratégias e fatos que você deve comprovar e testar antes de tomar essa decisão que é uma decisão muito difícil e muito crítica e a primeira dica é avalie o seu sucesso quando se trata do YouTube e não só no YouTube em criar conteúdo pra internet no geral a palavra-chave é paciência isso porque ao mesmo tempo que a internet pode ser uma máquina de virais ou seja, conteúdos que vão crescer num ritmo absurdamente rápido muitas vezes, e na verdade na maioria dos casos isso não vai ser uma verdade pra todos então o crescimento na internet pode ser um pouco mais lento do que as pessoas imaginam e achar que o seu canal não é grande e não está crescendo é muito subjetivo e aí vai uma pergunta filosófica pra você o que é ser grande? muitas vezes a gente fica com aquela ideia na cabeça de que ser grande é ser o cara mais rico do YouTube o cara que tem mais números o cara que é mais relevante é sempre estar em primeiro, sempre estar na mídia mas nem sempre isso é uma verdade, tá? ser grande também tem a ver com ser relevante há muitos canais que podem ter, por exemplo, um número reduzido de inscritos mas que tem um bom relacionamento com aqueles inscritos que tem um bom engajamento de público e isso muitas vezes pode acabar sendo mais vantajoso do que aquele canal que tem o maior número de visualizações ou o maior número de inscritos por exemplo, se eu for comparar o meu número de inscritos com a comunidade dos canais do meu gênero que são canais de tecnologia e tutorial ter mais de 100 mil inscritos é um número bastante expressivo mas se eu for comparar, por exemplo com o maior YouTuber do Brasil que é o Whindersson Lunes que tem mais de 12 milhões 100 mil inscritos não são quase nada mas aí vai a pergunta o meu gênero pode ser comparado com o do Whindersson que é de entretenimento? então será que falar que o meu canal é grande é colocar ele no mesmo patamar de canais que não estão no mesmo gênero? é isso que eu quero que você entenda pense nisso o que é ser grande no conteúdo que você cria um tópico também muito importante é você avaliar o desempenho do seu canal e a forma mais prática e mais adequada de fazer isso é através do YouTube Analytics sim, você deve destrinchar, almoçar, jantar, tomar café da manhã com o seu YouTube Analytics e analisar todas as métricas possíveis e imagináveis somente através do YouTube Analytics que é possível tirar o parâmetro de crescimento e desenvolvimento de um canal, de um vídeo e assim no futuro adotar estratégias que melhor se adequem ao seu conteúdo e como você faz isso? tem link aqui na descrição de um curso que te ajuda a fazer isso então acessa lá a segunda dica é ouça o seu público está aí uma coisa fundamental a pergunta em questão é a seguinte o que dá certo no seu canal? o que as pessoas gostam de assistir? você só vai saber disso perguntando para o seu público então é muito importante que sempre, sempre você tenha o feedback da pessoa que assiste aquele conteúdo não é à toa que todos os YouTubers do mundo sempre pedem para as pessoas comentarem e sempre leem esses comentários então é muito importante que você dê voz à pessoa que está assistindo e através disso você vai saber qual tipo de conteúdo agrada mais as pessoas que estão se engajando no seu canal isso é muito importante peça mesmo o feedback do seu público sempre que possível e ouça eles então até agora você aprendeu a avaliar o seu sucesso e ouvir o seu público toda essa parte envolve muito o feedback a respeito do seu canal mas a terceira dica é a seguinte adote as estratégias certas agora que você já sabe quais são os pontos fortes e fracos do seu conteúdo está na hora de otimizar o seu canal e essa é a palavra chave otimize o seu canal você pode otimizar o seu canal melhorando os seus metadados como título, descrição, tag e também a miniatura além disso renovar o seu conteúdo pode acabar ajudando às vezes você está desanimado de criar um tipo de conteúdo mas você pensa numa nova ideia de série ou um novo tipo de vídeo isso pode acabar te impulsionando a continuar criando conteúdo no YouTube e se necessário dê sim o tempo Alan, dá um tempo é excluir meu canal sumir da internet não necessariamente às vezes a sua frequência de postagem é muito grande ou você já tem o seu canal há muito tempo e isso acabou de se tornando um pouquinho cansativo então tire sim umas férias avisa os seus inscritos que você durante o mês de julho vai diminuir a frequência de postagem ou você realmente vai parar de produzir conteúdo durante dois meses claro que isso vai ter um impacto sim no desempenho do seu canal com certeza suas métricas vão cair porque você deixou de produzir conteúdo mas se isso vai te ajudar a te impulsionar a continuar criando às vezes tirar um tempinho de férias dá um hiato aí no seu canal pode sim ser uma estratégia muito vantajosa e antes de dar a última dica eu queria fazer um convite para você se esse vídeo te ajudou e se você quer recomeçar no YouTube esse aqui é o canal certo o Pixel Tutoriais faz parte do programa YouTube Help Heroes onde toda semana tem vídeo te ajudando a desenvolver o seu canal e como você pode continuar acompanhando meu conteúdo é muito simples clicando aqui no botão de inscreva-se para assinar o canal e caso você esteja assistindo esse vídeo no smartphone clique no sininho para sempre que eu postar vídeo você receber uma notificação e não perder nada e a quarta e última dica é a seguinte recomece uma dica importante sempre foque em um canal e um conteúdo eu vejo muitas pessoas que acabam desanimando de um canal e ah vou começar outro canal aí um mês depois enjoou desse outro canal e começa outro e quando vem a pessoa gerencia 10 canais de uma vez isso pode ser legal? pode ser legal mas muitas vezes ter muitos canais gerenciados ao mesmo tempo pode acabar te limitando a focar em um tipo de conteúdo então a dica é a seguinte foque sempre em um canal e em um conteúdo e persista nele outro ponto importante faça o que você ama se você gosta daquele conteúdo que você queria se você faz por amor e aí já vai outro tópico faça por amor e não por fama dinheiro ou coisas desse tipo produzir conteúdos para a internet vai ser muito mais prazeroso e muito mais fácil e de repente você já não vai estar tão focado e não vai se preocupar tanto com aquele desempenho de se tornar o maior se você faz o que você ama se você está recebendo um bom feedback como eu sempre recebo aqui no meu canal você vai continuar criando por prazer e por amor ao que você faz e não simplesmente por números então foi isso pessoal espero que esse vídeo tenha te inspirado e eu gostaria muito que você deixasse no comentário contando aí o seu testemunho sobre como isso te ajudou eu queria muito muito mesmo ia ficar muito feliz em receber comentários de pessoas que iam escolher o seu canal mas acabaram desistindo por assistir esse vídeo ou alguma coisa do tipo então por favor compartilhe a sua história quem sabe eu posso te ajudar com o meu feedback também não deixe de me acompanhar e acompanhar o canal nas redes sociais não estamos somente aqui no YouTube tem aí Facebook, Instagram Snapchat você procura lá o link está aqui na descrição ou aparecendo aqui no seu vídeo então fica à vontade e também acesse lá o nosso grupo oficial no Facebook que está sensacional então muito obrigado e até o próximo vídeo falou e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma